Olá amigos da Masterfew, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez a gente está cortando caixinhas em PVC Masterfew oferece serviço de corte em vinco, serviço rápido, limpo Nosso site é www.masterfew.com.br Nosso atendimento WhatsApp é 980142566 Masterfew presta serviços de corte em balancinho, calandra E corte em vinco O que você precisar em facas, balancinho, gabarito de selagem Facas para berço em espuma, corte de berços em espuma e EVA Você pode encontrar na Masterfew Masterfew facas para corte em vinco Masterfew agradece a audiência Se você gostou, dá uma curtida, dá um joinha Segue a gente no Facebook, Masterfew facas Ou no nosso canal do Youtube, Masterfew facas também É isso aí, o serviço fica muito bem feito Porque aqui a gente usa canaletas profissionais Por isso que dá esse vinco perfeito na peça Mesmo sendo PVC, que é o material mais chato A caixinha fica perfeita, com os vincos perfeitos Neste caso, essa caixinha nem usa cola Ela usa travas Então é só cortar e montar O cliente consegue ter a embalagem pronta Sem ter que passar por uma colagem Ou por um acabamento Masterfew agradece a audiência Masterfew facas 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 Masterfew facas